Estou feliz, apesar de não ter feito gol e contribuir ali, movimentando bastante, abrindo os espaços para os companheiros. Acho que o futebol é feito disso. Nem sempre eu vou fazer gol, apesar de ser o centroavante. Estou muito feliz pela minha atuação individual, pela atuação do grupo, mais uma vez podendo ajudar. Uma vitória muito importante na nossa caminhada para a classificação e eu tenho certeza que agora são gols com os mais altos. Mantivemos a posse de bola, que é o nosso forte, que é o que o professor pede sempre. Acabamos finalizando até pouco no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou um pouco. O mais importante é conseguir essa vitória, que nos deixa mais confiante ainda para o restante do campeonato. Aos gols perdidos e um jejum pequeno sem fazer gols, acabei emocionando ali, e pude ajudar a Santos com uma vitória. É isso que foi o mais importante e legal. Os papéis se invertendo né, na verdade ele é o 10 ali, mas pra você ver né, o time movimentou muito, o Lucas de atacante e eu fazendo o papel de meia, o importante é que funcionou e a gente sabe que eu estou muito feliz.